Jadson Maciel, presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Tarumã Sul, um dos afluentes do nosso majestoso Rio Negro. Então eu venho aqui com vocês relatar o nosso grande presente, que foi a aprovação do Plano de Bacias. O Rio Tarumã Sul hoje enfrenta vários conflitos e desafios, e a gente sabe que qualquer rio sem algum tipo de plano é muito difícil a gente poder ordenar os conflitos que acontecem nele. Então o Plano de Bacias, por definitivo, vai nortear e solucionar todos os conflitos que acontecem ali no nosso espelho d'água. Manaus hoje vem sofrendo com a invasão de estruturas flutuantes, são casas flutuantes, que isso aconteceu ali nos anos 60, e houve um... os políticos junto com o Estado se movimentaram e conseguiram retirar esses flutuantes que ficavam na frente da cidade de Manaus. Hoje o Rio Tarumã Sul vem enfrentando esse desafio e esse conflito, que é a invasão de casas flutuantes no Rio Tarumã Sul. O Rio Tarumã Sul não tem estrutura física para receber todas essas estruturas. Nós entendemos que eles não têm força de poluir o Rio Tarumã Sul, porque o Rio Tarumã Sul recebe hoje 13 tributários, que são igarapés, que nos anos 60, 50 eram igarapés vivos, com o crescimento da cidade esses igarapés foram poluídos e hoje são esgotos que desagam lá. Então o plano ele vem também para contemplar essa grande problemática que é esse esguto que deságua lá. Então o plano ele foi elaborado ali de 2018 para 2019 e a gente também teve muita dificuldade com o governo do Estado e criamos a comissão, criamos o IGT de trabalho, criamos as câmaras técnicas e conseguimos, junto com o colegiado, aprovar o plano. E agora, esse ano, o governador do Estado do Amazonas nos contemplou autorizando a execução do plano de bacias. Estamos aqui no Encob hoje e a gente está exatamente aproveitando e pegando informações de rios que já tiveram o plano aprovado e ativado. Então a gente tem esse grande desafio nessa gestão, que é contemplar e concluir esse estudo e por definitivo começar a cobrança sobre o uso da água. São as nossas queridas outorgas. Então, para a gente vai ser um grande avanço, não só para o Comitê de Bacias, mas principalmente para o Rio Tarumã Sul, que é um dos principais afluentes do Rio Negro. E eles se encontram. Então, para a gente, no Comitê, a gente está muito feliz com a aprovação do plano. E a gente sabe que o plano vai, por definitivo, nortear e identificar as capacidades físicas e hídricas do Rio Tarumã Sul. E aí E aí E aí E aí